Oi pessoal, tudo bem? Teve um inscrito aqui do canal que deixou um comentário solicitando para que eu estivesse gravando um vídeo falando sobre o sabonete Sense da JT. Eu até procurei o comentário dele para estar mostrando aqui para vocês, mas devido ao tempo, já tem um tempinho que ele tem me solicitado, né? Eu não encontrei, eu só pude estar gravando esse vídeo agora, né? Eu estou com os oito sabonetes atuais, né? Que estão realmente nos episódios, porque já teve alguns que já saíram de linha, outros entraram novos, né? Que é o esfoliante, que eu também estou aqui com ele para mostrar para vocês. Sense é uma linha que traz sensibilidade ao toque. Os sabonetes em barra foram idealizados, né? Com óleos essenciais, proporcionam um banho relaxante e intenso. Eu vou estar mostrando agora, então, para vocês os oito, tá bom? Então, vamos conhecer o sabonete Sense da JT. O primeiro, esse daqui é o de leite, tá? Uma confortável fragrância na sua pele, tá? Deixando ela suavemente perfumada. Ele vem nessa embalagem azulzinha, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só, como é o formatinho, tá? O sabonete. Ele é bem delicado, tá? O próximo sabonete é o Carité, tá? Que foi lançado recentemente ele, tá bom? Ele também tem uma fragrância delicada. Também é o mesmo formatozinho, né? Todos. Vamos para o próximo. Esse daqui foi lançado agora recentemente também. Está inspirado na Macadamia, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Ai, que delícia. Vamos conhecer o próximo, que é esse de aveia, que tem essa embalagem amarelinha, tá? Esses sabonetes são bem suaves, as fragrâncias, tá bom? Bem gostoso também, esse de aveia. Tem também o leite de amêndoas, tá? Que ele serve para limpar e deixar a sua pele suavemente perfumada. Esse leite de amêndoas... Ah, é um mais gostoso do que o outro. Esse roxinho, que tem embalagem roxinha, é de algodão, tá? Ele é bem mais suave que os outros. Eu vou para os próximos, que são os meus favoritos, é dessa linha Sense. Começando com esse de verbena, tá? Que tem essa embalagem verdinha. Bom, esse de verbena, ele é antibacteriano, tá? Sua fragrância é bem refrescante. Eu amo esse sabonete. Ele tem aquele cheiro cêntrico, herbal, sabe? E bem cheiroso mesmo. É quando você tomar banho com esse de verbena, você sente o ambiente, o seu banheiro todo ficar com esse cheiro. É bem gostoso mesmo. Eu uso e recomendo, tá? O último lançamento que teve foi esse, que é o sabonete esfoliante, tá? Que ele tem umas esferas de jojoba, é que ajuda a remover as células mortas da sua pele. Esfoliando, você pode estar aí fazendo, com esse sabonete, uma esfoliação, né? Parcial e corporal. Bem bacana. Ele vem assim, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? Ele tem umas bolinhas azul. É uma fragrância refrescante. Mas ao contrário do verbena, que é herbal, esse não é herbal. É mais, assim, lembra mais mar, tá? É bem interessante mesmo. Mas os meus dois favoritos são esses dois. O de verbena e o esfoliante. Para mim, esses dois são os melhores, tá? Se você tem dúvidas em qual comprar, eu recomendo você comprar esses dois, que você não vai se arrepender. E aí E aí E aí E aí